Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida de Mãe e filha Pessoal, hoje a gente veio aqui fazer mais um vídeo pra vocês que é um vídeo que vocês querem muito, né? Ver a Isabela andando de Easy Roller, pessoal. Eu acho que é assim que se fala, tá? Desculpa aí se eu não tô falando certo, mas eu acho que é assim que se fala. E gente, só que a Isabela vai andar de frente, pessoal. A Isabela vai andar, sabe de quê? Ah, esse que saiu! Eu vou mostrar pra vocês. Então, pessoal, e a Isabela vai andar de Easy Roller, pessoal. Adivinha de quê? De bota, pessoal. Será que a Isabela vai conseguir, pessoal? Olha aqui embaixo nos comentários. E eu vou filmar a Isabela andando pra vocês. Lembrando, né? Já deixa o seu like, se inscreve no canal das minhas parceiras, tá? E também nos acompanha lá no Instagram. Beleza? Gente, também não se esqueça de se inscrever no meu canal Dicas da Marisa, que vai até aqui na descrição do vídeo. Então, vamos lá conferir esse vídeo. Ver a Isabela andando de Easy Roller de bota, pessoal. Será que a Isabela consegue, pessoal? Vai, Isabela, gente. Eita! A porta, pessoal. Vai, Isabela. Ué, Isabela. Gente, será que é difícil andar de Easy Roller de bota? Quem aí de vocês já tentaram? Isabela, gente? Ué, Isabela, gente. Ué, Isabela tá ganhando porquê que é? Vai, Isabela. Vai, um, dois, três. Aí, quem queria ver a Isabela andando com o Easy Roller? Gente, que a bota é bem... Acho que a cabota é mais um pouquinho difícil. Isabela anda com o tênis também, pessoal, mas eu quis ver como que fica. Diz que eles servem em tudo, né? Então, como hoje tá meio friozinho, Isabela atarra de bota e resolveu brincar com ele. Só é até que fica saindo, pessoal. Juju. Mas, gente, aqui. Primeiro tem que tirar. Eu vou ensinar vocês a ir em colocar também. É assim, ó. Você pega... Não tá assim, né? Gosto aqui, ó. Isso aqui faz com que você não... Aí, pessoal. Gente, é muito legal. Dá vontade de eu também andar. De novo! Saiu? Ah, é claro, gente. Gente, ela afasta. Isso é porque eu já... Ah, cadê? Já conseguiu afastar? Eu consegui. Ai, ai. É que bom. É quebrar o negócio. Já consegui. Gente, consegui já. E ele afasta sozinho. Aham. Se a mamãe tinha... Vai te colocar também. Lá! Coitado, Isabela. Gente, eu... Ah, Isabela tá caindo por quê? O que é que é? Saiu? Ai, toda hora. Se eu ver que eu... Pegasse... Dois vezes é difícil. Saiu? O que é que eu tiro? Ai. Ah, ele afasta sozinho. Isso é porque eu arrumei. Acho que é de tanto também já... Aumentar, diminuir. Aumentar, diminuir. Já tá... Cuidado. Tá machucando a mão. Tá bom. Tá bom. Pronto. Pessoal, agora vamos ver as últimas manobras da Isabela com o Easer Roller. Vai, Isabela. Última. Mais uma. E aí, parou. Ué, coitado, Isabela. Ai, de novo. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Meu Deus, que coisa não. Espero que vocês tenham gostado, tá? Que eu vi que muitos de vocês estavam esperando esse vídeo. Queriam porque queriam ver a Isabela andando com o Easer Roller. Então, nós viemos aqui fazer esse vídeo pra vocês. Se você gostou... Deixa o like, né? Tá frio, Isabela? Nossa, menos a Isabela. Só tá aparecendo. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal se você é novo por aqui, beleza? Um super beijo pra vocês e... Tchau, tchau.